Música nova! Pra de Pagode Sabe o que toda praia tem? Se liga só no processo Na ribeira tem Eta boa, piratã praia do boi Canta galo, praia do meio Sabe o que é que tem? Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquíni enfiado E a carreta no paredão Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquíni enfiado E a carreta no paredão Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquíni enfiado E a carreta no paredão Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquíni enfiado E a carreta no paredão Música Toda praia tem Principalmente a carreta no faredão Daquele jeito Se liga aí, ó Na ribeira tem Itapuã, Piadã, Praia Azul Canta galo, praia do meio Sabe o fé que tem Churrasquinho de coalho, cerveja gelada Biquini enfiado E a carreta no faredão Churrasquinho de coalho, cerveja gelada Biquini enfiado E a carreta no faredão Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquini enfiado E a carreta no faredão Churrasquinho de coalho Cerveja gelada Biquini enfiado E a carreta no faredão Toda praia tem, Jauá tem Jauá tem, canta galo tem A Ribeira tem, Itapuã tem Chama Cego o baile da carreta, cego o baile, cego o baile da carreta Preta de marquinha, do pelo dourado Nunca foi um anjo, isso é um pecado Essa é sua senha que deixa as maloca fraco Te pego, bagaço, te pego, bagaço Te pego, bagaço, te pego, bagaço É o bonde, é o bonde Te pego, bagaço, te pego, bagaço Te pego, bagaço, te pego Não aguenta quando eu passo Fala que eu sou o mundo Tá viciada no passinho do seu puto Pronta pra bater, pronta pra rodar o mundo Passo do pole, passinho do seu puto Chama as amiguinhas pra fazer o meu passinho Vai, seu puto Vai, seu putinho Vai, seu putinho Vai, vai, seu puto Vai, seu putinho Vai, 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 vai Mostrada e calma ela me chama de amor Hoje eu maceta a bolgueirinha sem tudo Hoje é uma certa boberia, sempre doi Mó marinha de meter, 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 metido Mó marinha de meter, 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 metido Mó marinha de meter, 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 metido Mó marinha de meter, 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 meter Vai, 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 vai Mó marinha de meter, 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 metido Mó marinha de meter, 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 metido Morra ria de mentir, 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 mentirão Passa o rec e sono, então bora pra sua beira Passa o rec e sono, então bora pra sua beira Fecha de paredão, aracaju e cajazeira Fecha de paredão, aracaju e cajazeira Desce na madeira, desce na madeira Vai no cajazeira e desça na madeira Desce na madeira Desce na madeira Doibidão Dimepeats, gravações Muita covardia, essa é mina do Tik Tok Muita covardia, essa é mina do Tik Tok Olha a aba dela como desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe, desce, sobe Vai, 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 vai Desce, sobe, chama Sobe, desce, sobe, desce Sobe, desce, sobe Vai, vai, Lazy Ninja Uuuuh, uuuuh, uuuuh Aida, dança Daisy dança, dança Dança na rua porque não bebeu e tá sem graça Sem graça, sem graça Depois de tomar cerveja Com whisky, cachaça Ela pega vergonha e fica embrazzada Danada E seu bumbum vai parecer que tem moto Desce com a mão no Soubinha na madrugue E desce tua mão no pubu Vai, pêta Pêta, pêta Pêta, pêta Pêta, pêta Pêta, pêta Pêta, pêta Pêta, pêta Dança 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 não Porque não bebeu E tá sem graça Sem graça Sem graça Depois de tomar cerveja Um whisky Cachaça Ela perde a vergonha E fica embrasada Danada E seu bumbum vai parecer Que tem motor Desce tua mão no motor Sobe e a mão no motor Releva-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Que eu tô na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, meu Deus do céu Estou procurando, meu Deus do céu Estou procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Estou na vaquejada, mas com a mente nela O vaqueiro pra sofrer Eu chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sabe quando a gente termina o relacionamento E sem mentir um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém durível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui o trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a naiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a naiva tava no auge Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Sou de 힘들se, meu pai Eu, 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 eu., eu, 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 eu Daquele jeito... Tchore, 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 tchore Pagodá Samba! Samba, muchacho! Samba pra dor Entendeu? Entendeu, mano? Entendeu? Entendeu, mano? A minha conversa não tem arruda Eu sou de cajazeira Meu samba é o primeiro Entendeu? Entendeu, mano? Entendeu? Entendeu, mano? Quem vem de lá? O trio atolou Que zorra é essa? Meu barro colou Se não entendeu Entendeu, tá batendo Entendeu? Entendeu, mano? Entendeu Entendeu, mano? Entendeu Entendeu, mano? Entendeu Entendeu, mano? É isso, trupe? NJ Todo mundo quebra, todo mundo samba Esse swing tá pra lá de bamba Cavaco treme, a viola chora Bota a negona na roda Bota a negona na roda Bota a negona na roda Todo mundo quebra, todo mundo samba Esse swing tá pra lá de bamba Cavaco treme, a viola chora Bota a negona na roda Bota a negona na roda Bota a negona na roda Aqui a viola chora E o swing é original É cavaco com medo no centro Timbal vai quebrando, sudo vai marcando Fora tá de cara nova E agora a gente vai soltar Solta, solta o bicho Abre a roda Bota a negona na samba Abre a roda Abre a roda Bota nem roda pra samba, abre a roda Bota, 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 abre a roda Bota nem roda pra samba, abre a roda Abre a roda Vai roda Mudou Música nova Passando a história e vi o movimento da bunda dela Passando a história e vi o movimento da bunda dela Ela é bobeirinha de outro país Moçurada, a danada sempre está afim Eu não entendo nada, só se bebe o tupi Aí mandei um papo que dizia assim What's your name? Você sabe que ela me respondeu? My name is Kikando My name is Kikando Chora, meu What's your name, Chica? What's your name? Passando a história e vi o movimento da bunda dela Passando a história e vi o movimento da bunda dela Ela é blogueirinha de outro país Moçurada, a danada sempre está afim Eu não entendo nada, só se bebe o tupi Aí mandei um papo que dizia assim What's your name? Aí ela me respondeu assim My name is Kikando My name is Kikando Chacha, what's your name? Samba de roda da pulerade Eita, pulerade miserável Chama My name is Caralha Plof, é, é o Plof Plof, Plof, te deixo maluca Puxo seu cabelo, te chamo de duca Plof, Plof, te deixo maluca Puxo seu cabelo, te chamo Plof, Plof, te deixo maluca Puxo seu cabelo, te chamo de duca Plof, Plof, te deixo maluca Puxo seu cabelo, te chamo de duca Drouva a chuva aí! Não acredito Plof, te deixo maluca, puxo o seu cabelo, te chamo de Chuka Plof, te deixo maluca, puxo o seu cabelo, te chamo Até amanhã de manhã Boa, 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 ba, 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 Corre sua medalha danada. Que essa bunda é medalha ouro Quica de novo, quica de novo Que essa bunda é medalha ouro Quica de novo, quica de novo Que essa bunda é medalha ouro Ei, bis, da massa Acordar É bronze, ouro ou prata Quem bunda quer medalha bronze Quem bunda quer medalha prata Quem bunda quer medalha ouro Qual é sua medalha danada Quem bunda quer medalha bronze Quem bunda quer medalha prata Quem bunda quer medalha ouro Qual é sua medalha danada Desce pro bonde, desce pro bonde Que essa bunda é medalha bronze Desce pro bonde, desce pro bonde Que essa bunda é medalha bronze Empina essa raba, empina essa raba Que essa bunda é medalha prata Empina essa raba, empina essa raba Que essa bunda é medalha prata Quica de novo, quica de novo Que essa bunda é medalha ouro, fica de novo, fica de novo Que essa bunda é medalha ouro, fica de novo, fica de novo Que essa bunda é medalha ouro, fica de novo, fica de novo Que essa bunda é medalha ouro, ha, ha, ha Chama aí, tu nas Olimpíadas, papai É bronze, prata e ouro, fica de novo Que essa bunda é medalha ouro A lâmina entrou no abdômen Fica calmo Tá bolado porque tu mudou no Fica calmo pra que desespero Não precisa mais fazer o pique Está debila e do cabelo Mesmo assim você diz que ainda ama Que prefere perdoar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Quando sair pra trabalhar Vai tomar, vai tomar Quando sair pra trabalhar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Cabeça de todo no encerrado Vai, vai, vai Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Chama aí A lâmina entrou no abdômen Ketibet Duas De que é Tá bolado porque tu mudou no Fica calmo pra que desespero Não precisa mais fazer o pique Está debila e do cabelo Mesmo assim você diz que ainda ama E prefere perdoar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Quando sair pra trabalhar Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Duas e quinhentas Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Quando sair pra trabalhar Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o book, book, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado, molhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapata vai movimentando Vendo chup, chup, babado, molhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapata vai me encaixando Daquele jeito Tá bom, d'arte, oi! Teto espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, pra baixo, gemendo baixinho Com amor e com carinho Faz o book, book, sentando de quatro Vendo chup, chup, babado, molhando Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapata vai Vendo chup, chup, babado, molhando Vai, vai, vai Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de sapata vai me encaixando Cara de sapata vai me encaixando Vem que vem, outra vez cita pro chefão Sua maquinha de biquíni da maior pressão Tava querendo viver esse cup governor Toma, 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 toma... Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Esquivel? O becky, mister! Jim! Pegá' elas aí! Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Faela que contou pra Ana, que contou pra essa amiga dela Que aqui a sopada é puta, na sopada então não tem Bandido mau, mas com carinha de neném 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 Depois que cê deu pro puto, não quer sentar pra ninguém Bandido mau, mas com carinha de neném Bandido mau, mas com carinha de neném Bandido mau, mas com carinha de neném Bandido mau, mas vai, vai, vai Se fode, se fode bem, foge, fode bem Se fode, se fode bem, foge, fode bem Bandido mau, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Chama aí, chama aí, chama aí Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana, que contou pras amiga dela Que aqui a socada é puta, na socada o gol não tem Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Não é foda que cê dou pro puto, não quer cê dá pra ninguém Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de neném Bandido mal, mas com carinha de tu fode Tu fode bem, tu fode, fode bem Tu fode, tu fode bem, tu fode, fode bem Bandido mal, mas com carinha de neném Música nova Ela é nova no Insta, mas quer aprender A ganhar seguido Ela é nova no Insta, mas quer aprender A ganhar seguido Ela é nova no Insta, mas quer aprender A ganhar seguido Tá legal, tá legal Vou dizer, vou dizer Ser mais famosa que a tira e novela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Quer ser mais famosa que a tira e novela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Vários arrobas, vários recebidos Ela é nova no Insta, mas quer estourar Quer estourar, quer badalar Seu direct vai bombar Vários arrobas, vários recebidos Ela é nova no Insta, mas quer estourar Quer badalar, seu direct vai bombar Quer ser mais famosa que a tira e novela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Quer ser mais famosa que a tira e novela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Bota a bunda na tela Várias arrobas, enfim Not all time luk I'm a doll, girl I'm a love I'm a love I'm a love I'm the light Nodate Bota a bunda camera Bota a bunda Eu conheci uma princesinha Mega linda e singela Dedicada e inteligente Ela é digital influencer Segunda, sexta-feira Design de sobrancelha Sexta, sábado e domingo Entre em cena a foveira Só quebradeira, só metedeira Opa da bunda, pique e vira Princesinha, porra nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Opa da bunda, pique e vira Princesinha, porra nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Opa da bunda, pique e vira Princesinha, porra nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Opa da bunda, pique e vira Princesinha, porra nenhuma Essa mina é maluqueira Eu conheci uma princesinha Negra, linda e singela Dedicada, inteligente Ela é digital e fluência De segunda a sexta-feira Design de sobrancelha Sexta, sábado e domingo Entre em cena a polveira Oh, polveira Só quebradeira, só metedeira Poupa da bunda, pique inteira Princesinha, bola nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Poupa da bunda, pique inteira Princesinha, bola nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Poupa da bunda, pique inteira Princesinha, bola nenhuma Essa mina é maluqueira Só quebradeira, só metedeira Poupa da bunda, pique inteira Princesinha, bola nenhuma Essa mina é maluqueira Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra sambar Ô, sambar rico, sambar velho, sambar alto Samba, pagode no alto, faz o pagode no pé Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra sambar Eu quero é mais Eu quero é mais, negora Eu quero é mais Eu preciso samba, papai Quebra, mamãe Samba, papai Quebra, mamãe Quebra, mamãe Chora, cavaco, chora, pior me pandeiro Faz o samba no terreiro Pois minha sala não dá Morena bela que tem o compor maneiro Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra sambar Ô, sambar rico, sambar velho, sambar alto Samba, pagode no alto, faz o pagode vibrar Por isso eu digo no compasso do pandeiro Morena do pé ligeiro Bota o Brasil pra sambar Eu quero é mais Eu quero é mais Quebra, quebra, papai Quebra, papai Legenda por Sônia Ruberti